Eu creio que a transformação que ocorreu em Portugal, nas bibliotecas públicas desde os anos 90, é talvez o facto mais notável, digamos, em termos de transformações culturais e de relações da cultura letrada com o público, que aconteceu, eu direi, até desde os anos 70, não apenas pelas novas infraestruturas, mas pelo tipo de atendimento, os serviços, etc. E bibliotecas públicas, que não, no caso desta, a Biblioteca Nacional, que não é apenas um lugar de memória e de património, mas é também um centro vivo de criação cultural. E isso, essa dimensão de abertura ao país real, à sociedade civil, não apenas aqui na Biblioteca Nacional, mas também noutras bibliotecas, eu acho que é também de assinalar. Porque as pessoas vêm à biblioteca não apenas para ler livros ou para ver filmes, por exemplo, em DVD, mas vêm também para ouvir concertos, para ouvir debates em seminários, em colóquios, em visitas de estudo, etc. Portanto, isso para mim é uma grande mais-valia que as bibliotecas têm e que valorizam muito a cultura portuguesa e, portanto, a relação entre o letrado, a cultura letrada e a cultura não letrada até. Portanto, a cultura letrada e a cultura, a cultura letrada e a cultura letrada e a cultura e a cultura letrada e a cultura letrada é a cultura letrada ekh declared em